Olá! Quantas vacinas você já tomou? E elas foram eficazes? No programa de hoje nós vamos falar sobre as vacinas. No comentário sobre ambientalismo, o conselheiro da Agafã fala sobre os verdadeiros produtos sustentáveis e ainda esclarecimentos sobre previdência complementar e o trabalho dos socorristas voluntários nas estradas do norte do estado. Tudo isso no Cidadania de hoje. Ah, se já tivesse vacinas para determinadas doenças. É claro que você já ouviu tal frase. Pois felizmente já existem vacinas para muitos males. E a partir de agora nós vamos falar um pouco e conhecer um pouco sobre a eficácia dessas vacinas. Está conosco a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, a pediatra Denise Satti. Tudo bem? Prazer em recebê-la aqui. Tudo bem, Maria Helena. Um prazer estar aqui com vocês. Denise, ao longo da vida, quantas vacinas mais ou menos? Você tem ideia de quantas vacinas a gente deve, deve até se submeter? Olha, atualmente nós temos um rol de prevenção muito grande. Esse número de vacinas já na primeira infância... Começa ali pelos dois meses, seria mais ou menos? Começa, na verdade, na maternidade já, né? Porque as crianças na maternidade já recebem a vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose e já recebem a vacina contra a hepatite B. Então, já na maternidade, nas primeiras horas de vida, a criança já começa a sentir, né? Esta capacidade de nós, no nosso desenvolvimento tecnológico. Não é cedo, não é bem cedo ou essas vacinas têm que ser orientadas? Porque a BCG teve uma época que ela era dada mais tarde, né? É, mas estudos revelaram, né? Que sendo feita já nesses primeiros dias, a proteção da criança se torna mais efetiva. E depois, somente ela será refeita ou haverá um reforço se houver uma necessidade já conceituada, né? Uma necessidade absoluta. Hoje não se faz mais o reforço da BCG, a não ser que a criança não tenha feito já lá. A BCG é, então, a imunidade contra a tuberculose? Para a tuberculose. Em alguns casos, quando nós temos contatos com anseníase, que é a doença conhecida popularmente como lepra, essa vacina BCG, ela é feita nos contatos, mas isso em casos especiais. Essa BCG que é dada ao nascer é com agulha? É, ela é intradérmica, né? Ela faz aquela marquinha na criança, aquela marca que nós carregamos toda a vida e ela só é repetida na criança quando essa marquinha não é visível. Então, o pegar da vacina é a sinalização, é a marca, né? Aquela cicatriz que fica no braço e que dura. Depois da vacina, aquela reação dura dois, três meses, às vezes os pais se assustam um pouco com o tempo prolongado da pega da vacina, mas é assim que tem que funcionar. E aí ela vai ser eficiente. E depois, mais adiante? Bom, aí com dois, quatro, seis meses, nós temos outras vacinas para outros tipos de doença, tanto doenças virais quanto doenças bacterianas. As virais são sarampo, rubéola, cachumba, as bacterianas, difteria, tétano, coqueluche, aimófilos, meningite, rotavírus já é vírus mesmo, né? Então, temos também vacina para hepatite A, temos a vacina que hoje nós estamos dentro da campanha que é para influenza e que é bom lembrar que termina a campanha dia 5 de junho e que os grupos prioritários estão ainda sendo esperados para que nós completemos a meta de 80% da população dos grupos prioritários vacinados. Claro, ou seja, assim, são os grupos prioritários da vacina da influenza, são as crianças? Crianças até 5 anos de idade, os maiores de 60 anos, trabalhadores da saúde, pessoas que têm comorbidades, indígenas. Nós temos vários grupos que se enquadram dentro dessa prioridade porque foram feitos estudos identificando que esses grupos, eles teriam uma magnitude e uma potencialidade maior de adquirirem complicações em função da gripe, da influenza. Então, sempre, né, a saúde pública visa minimizar os riscos e por isso esses grupos foram selecionados. Exato. Até na semana passada foi registrado um caso da morte, né, de uma senhora por gripe, mas ela não tinha sido vacinada. É, esse caso foi registrado, né, semana passada, uma paciente que já é idosa, com doenças já crônicas, respiratórias. Então, são aqueles pacientes que nós chamamos de pacientes de risco e que devem, evidentemente, se prevenir contra qualquer possibilidade de uma patologia que possa agravar aquela doença que já persiste. Então, a vacina, ela vem para isso. Ela vem exatamente, né, criar uma resistência à pessoa para que ela evite ter uma doença que pode agravar um quadro já. É, é isso que eu lembrei. Eu lembrei esse caso porque muitos, ainda lá no começo, no século XX, né, crianças morriam por difiteria, né, e por outros problemas e que hoje, com a vacinação, se tem abolido muitas doenças como a da paralisia infantil. A varíola. A varíola foi erradicada, né, a varíola não se faz mais vacina. Eu lembro que quando eu era criança, eu fazia a vacina para a varíola. A varíola era do braço direito? A varíola era aquela... Eu sei que tinha uma que era do braço direito, outra no braço esquerdo, eu tenho as duas. A varíola era aquela que tu fazia multipunções e tu formava uma ferida igual a que se encontra na doença. Assim como o BCG, né, o BCG, ele simula na pele a lesão que tu teria no pulmão. É um granuloma, né, então essa lesão que é simulada na pele, ela induz a formação de anticorpos, induz a formação de imunidade e a pessoa passa a ter resistência, uma resistência maior à doença. A não ser que, claro, com fatores juntos, assim, imunodeficiência, alguma síndrome que faça com que a resistência baixa e a pessoa fica mais suscetível. Mas, em geral, as pessoas, elas adquirem resistência e isso perdura durante muito tempo, quase toda a vida. Pois é isso. E, doutora Denise, tem muitas pessoas que têm medo de tomar a vacina e que dizem, ah, não vou tomar porque quando toma a vacina da gripe, tem o gripe. O que que é lenda, o que que realmente existe ali próximo ao tomar a vacina e dias depois? É. As reações. Essas efeitos adversos que nós chamamos, eles são comuns às vacinas e às medicações, né? Nós sabemos que nada é 100% previsível, mas a vacina da gripe, ela, obviamente, por ser um vírus morto, ela não causa a gripe. Ela protege contra esse vírus. O que acontece é que, muitas vezes, como a vacina da gripe, ela é feita já num período em que os vírus, outros vírus também estão circulando, e é bom lembrar que a vacina da gripe, ela protege contra três sorotipos da gripe A, dois sorotipos e B. Então, é H1N1, que foi a gripe da pandemia, que hoje já é sazonal, o H3N2, que também é um sorotipo da gripe A, e o vírus da influenza B. Então, essa vacina, ela protege contra esses vírus. Ela não protege contra o universo de vírus que nos cerca. E, muitas vezes, a pessoa tem aquela falsa ideia de que essa vacina vai impedir que ela tenha qualquer tipo de resfriado. Porque gripe, ela é uma doença um pouquinho mais penosa para a pessoa. Agora, o resfriado é aquele sintoma, nariz entupido, uma sensação pequena de mal-estar e que logo passa. E essa sensação e essa virose, que muitas vezes as mães, inclusive, se queixam porque vão no pediatra, e o pediatra, ah, é uma virose, é uma virose. E essas viroses, elas se encontram no nosso meio de uma forma bem variada. E sempre vamos ter contato com elas e vamos desenvolvendo resistência. O que acontece é que nós estamos num ambiente mais fechado durante essas épocas em que nós temos inverno, temos temperaturas mais extremas, temos um tempo meio fechado. E esses vírus, eles ficam suspensos no ar. E aí, a pessoa associa, né, o seu resfriado com a tomada da vacina. E por que tem gente que tem, pessoas que resistem ainda? Muitas vezes, até no cinema, a gente vê as pessoas que, ah, tenho o direito de não vacinar meu filho, não quero vacinar o filho, mas daí ocorre que o filho pode vir àquela doença e transmitir. Da onde? Tem fundamento? É, existem, assim, existiram algumas situações na história, onde realmente as vacinas, elas, em função de alguma situação de não terem tido tempo suficiente para serem testadas ou primórdios dos tempos da vacina, em que elas causaram realmente alguns efeitos adversos. E muitas vezes isso vem, assim, sendo transmitido miticamente pela população. O que acontece é que nós, pediatras, somos a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Programa Nacional de Imunizações, ele reforça a necessidade dos pais protegerem seus filhos porque nós temos doenças que são protegidas somente pela vacina. Por exemplo, o tétano. Tétano é uma doença gravíssima, uma doença mortal e que nós temos a proteção. Tétano, a criança ou o adulto, ou, enfim, a pessoa adquire mediante um traumatismo, um corte, um corte sujo, um corte infectado. E nós sabemos que as nossas crianças, como crianças saudáveis, elas vão estar dispostas a se cortarem, a se machucarem, a caírem, se arranharem com terra, enfim. Mas, Edu, essas vacinas como a do tétano, muitas vezes, não é recomendável que se tome uma outra dose no decorrer, quando se expõe a uma situação... Assim, a vacina do tétano, por exemplo, tu faz com 2, 4, 6 meses e depois tu pode reforçá-la, como tu faz com a difteria, a cada 10 anos. O que acontece é que a vacina, ela gera os anticorpos. Quando tu tem um ferimento potencialmente tetanígeno, que nós sabemos que ele é muito sujo, é um ferimento que requer um cuidado muito mais presente, é feito somente um estímulo com anatox, tetânico, que nós chamamos, que estimula, que lembra a tua imunidade e que tu já é resistente. Então, somente nos casos em que tu tem realmente uma necessidade de fazer com que essa tua memória imunológica, ela seja refrescada. Aliás, a gente fala de medos, mas a gente sempre... Eu comecei até a entrevista falando como a gente anseia até por vacinas, agora falando da questão do mosquito da dengue, que felizmente já tem desenvolvimento, tem pesquisas, que em breve teremos vacina até para a dengue. Exato. Nós estamos atravessando uma fase no Brasil em que a dengue, que é essa doença viral causada por quatro sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4, estão aí circulando. Então, a necessidade de aumentar o espectro de proteção à população foi sentida e essa vacina passou a ser pesquisada e já está sendo desenvolvida, os testes já estão bem adiantados. Aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil mesmo. E provavelmente, acredito que em 2016 ou 2017, nós já tenhamos à disposição da população essa proteção. Mas convém lembrar que até lá a nossa proteção é eliminar o mosquito, porque ele é o portador desse vírus. E para esse ainda não temos vacina como outros que a gente fica desejando. Doutora Denise, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela vinda, pelas informações que a senhora nos passou e até uma próxima. Obrigada, estamos sempre à disposição. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Como reconhecer um produto realmente sustentável? Pois o conselheiro da HP, Francisco Milanês, nos traz orientações sobre esse assunto. Nós estamos vivendo um dilema muito importante da atualidade, que é a destruição, a mudança climática e a questão da sustentabilidade do planeta. Da forma como nós estamos vivendo nos últimos anos, no último século, nós não vamos durar muito tempo. Qual é a questão? Temos que mudar. Temos que mudar em direção a um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que permita que o planeta também se mantenha e que as próximas gerações possam viver com uma qualidade de vida no mínimo igual à nossa. Bom, para que isso aconteça, nós temos que fazer atitudes sérias. E para que elas sejam sérias, elas não podem ser maquiagem. O que está acontecendo e crescendo muito em termos de sustentabilidade é se falar coisas que não têm profundidade. As pessoas dizem assim, não, o importante é separar lixo. Não, o importante, se nós formos pensar no nosso planeta, é não produzir lixo. As coisas têm que ser pensadas de tal forma que tudo tenha utilidade e que nós possamos sempre reutilizar as coisas que nós usamos, tanto as embalagens como os restos dos alimentos, pois tudo na natureza é reciclável, tudo é reaproveitável. Mas isso tem que ser feito um planejamento profundo. Nós não podemos brincar de fingir que o fato de a gente reciclar um produto resolve o problema, pois às vezes a reciclagem consome tanta energia que fica insustentável produzir, já que a produção de energia é uma das coisas que está fazendo o planeta aquecer. Nós estamos numa crise climática principalmente porque nós estamos queimando combustíveis fósseis, ou seja, petróleo e carvão e gás natural, o carvão mineral. Esses três tipos de combustíveis são o esforço que o planeta fez, a vida planetária fez durante milhões de anos de guardar carbono no subsolo. Quando nós estamos liberando isso, nós estamos reaquecendo o planeta por um nível de temperaturas e um clima que nós não conseguiremos sobreviver nele. E se você tem dúvidas sobre a previdência complementar, acompanhe agora esta entrevista feita pela Mariana Baierle. A preocupação com a aposentadoria está cada vez mais recorrente entre a população, principalmente com os mais jovens. E agora eu converso com o presidente da Comissão Especial da OAB sobre Previdência Complementar e Seguros, o Marcelo Barreto Leal. Bem-vindo, Marcelo. Então, qual é a população? A quem se dirige os planos de previdência complementar? Olá, Mariana. Um prazer estar aqui no teu programa. Em princípio, é toda a população. Não há distinção entre idade, sexo, enfim. Toda a população pode contratar previdência complementar. Primeiro que é importante, nós situemos o sistema de previdência complementar. O sistema de previdência complementar, em princípio, está dentro do regime de previdência como um todo. Nós temos a Seguridade Social, em primeiro lugar. Seguridade Social são os serviços de saúde, SUS, o sistema de previdência. Então, esses são os dois braços de Seguridade Social. Previdência Complementar, como o próprio nome diz, é complementar àqueles que optam por, além de ter o regime geral de previdência social, INSS, leia-se INSS, optam por uma aposentadoria ou por um plano de renda, nas suas mais variadas modalidades, de modo complementar. Seria uma renda extra que a pessoa vai ter a partir de um determinado momento da vida? Sem dúvida. Primeiro, nós temos três sistemas de previdência no país vigentes. O sistema dos servidores públicos, que são os regimes especiais. O sistema geral, que nós já falamos, que é o INSS, para o qual toda a população se dirige. Aqueles que não são servidores públicos, que é a regra. A população geral, trabalhadores, autônomos, trabalhadores seletistas, esses estão no regime de previdência social. Então, todos estes, os servidores públicos ou os trabalhadores ligados ao regime geral de previdência, podem, então, optar pelo regime de previdência complementar. Toda e qualquer pessoa. Existe uma recomendação de a partir de que idade se preocupar e fazer esse plano de previdência complementar? Olha, não existe uma idade específica, uma idade certa para se fazer, para se aderir ao sistema de previdência complementar. O ideal é que seja o quanto antes. Há um mito em relação à previdência complementar de que só pessoas de uma camada social mais elevada ou mais privilegiada poderiam aderir ao sistema. Não há um valor mínimo para se contribuir com previdência complementar. Não há uma idade mínima, como eu já te falei, para se aderir ao sistema. Inclusive, pais. Isso é muito comum em outras realidades, em outros países. Mas isso começa a ganhar força no Brasil. Nós temos a possibilidade, então, dos pais, de os pais contratarem planos de previdência complementar para seus filhos. Qual é a vantagem de se contratar um sistema de previdência complementar mais cedo? A poupança dessa pessoa vai ser maior, por menor que seja a sua contribuição. Hoje nós temos no Brasil uma modalidade de sistemas de confecção de poupança individual. Ao contrário do passado, em que nós tínhamos, e essa é a razão do sucesso hoje e do crescimento da previdência complementar, o sujeito, ele constitui a sua poupança individual para, no futuro, gozar dos seus benefícios, dos valores que ele economizou durante toda uma vida. Ou que alguém ajudou a confeccionar, no caso, pais, normalmente os ascendentes têm essa preocupação com o filho e deixam, começam muito cedo, desde os 5, 10 anos, já preocupados com a faculdade ou com algumas obrigações que o seu filho terá durante a vida. Isso é muito comum nos Estados Unidos. O sujeito, a família, faz uma poupança e se utilizam muito dos produtos de previdência complementar para que, na idade adulta, quando chegando nos 18, 19 anos, tenham condições de pagar os estudos dos seus filhos, os estudos superiores. O jovem de hoje, ao ingressar no mercado de trabalho, ele está preocupado já com a aposentadoria? Existe essa consciência? Ele já recorre, então, a uma previdência complementar? Infelizmente, não da forma como se desejaria. Até para que nós possamos ter um sistema forte, um sistema saudável, se nós formos ver lá na Lei Complementar 109, que é o marco regulatório vigente de previdência complementar no país. O objetivo principal, se nós formos ver nas razões, nas exposições de motivos da Lei Complementar 109, é o de formação de poupança nacional. O país, o Brasil, ele, historicamente, não tem uma poupança interna forte. Por isso, essa é uma das deficiências da nossa economia. Um país que não tem poupança interna forte, ele não tem condições de emprestar dinheiro a um juro barato. Então, o dinheiro, e aí não vou adentrar no campo da economia, porque é um campo complexo, mas um dos objetivos da previdência complementar no país é esse, a formação de uma poupança interna para que as pessoas possam gozar dos seus próprios recursos num momento de necessidade, não tomar dinheiro emprestado, ou mesmo juntar valores para que esse bolo seja mais democrático, para que o juro, para que os valores sejam mais baratos no caso de necessidade. O senhor falou que não existe valor mínimo para que as pessoas depositem mensalmente numa previdência complementar. Não, não existe um valor mínimo estabelecido. Mas existe uma recomendação, um percentual do salário que deveria ser destinado? Olha, os economistas falam que o ideal, porque nós estamos falando de planejamento financeiro. Quando se fala em previdência complementar, você está falando em planejamento financeiro. O ideal é que as pessoas reservem, isso é lugar comum já, é clichê, que as pessoas reservem no mínimo 10% dos seus ganhos, façam de conta, por ficção, que não existem esses recursos e apliquem da forma mais variada possível, seja na poupança, seja, enfim, em outros investimentos financeiros. Previdência complementar é uma dessas possibilidades, de se guardar dinheiro, de se guardar recursos para um evento futuro. E o rendimento dos planos de previdência complementar comparado com a poupança, é muito superior? Normalmente, sim. Por que que os rendimentos atualmente de previdência complementar são maiores? Primeiro, porque há favores fiscais para os produtos de previdência complementar. Segundo, porque no caso dos produtos de previdência complementar, propriamente ditos, os chamados PGBL, e também alguns outros produtos como o Peculio, esses produtos, eles são dedutíveis do imposto de renda. Na ordem de quanto? Só para as pessoas terem uma ideia, a poupança rende 0,6, 0,7? A poupança, historicamente, rende na inflação, mais os 6% de remuneração de juros ao ano, se não estou enganado. Normalmente, um plano de previdência complementar, ele paga um valor bastante acima disso. O problema é que nós não podemos ver, e eu acho que eu faço questão de fazer essa distinção, plano de previdência complementar é algo para longo prazo. Não é para curto prazo. Normalmente, se nós tomarmos a ideia como ela deve ser. Então, nós não podemos comparar a poupança, que é algo que pode sacar os valores a qualquer momento, comparar um produto de previdência complementar. Porque esse produto, a ideia é de que ele se faça a guarda dos valores, mas para eventos daqui a 20, 25 anos. E a população está preparada para não gastar antes, não ter esse controle financeiro? Por isso que eu te comentei. O ideal é que as pessoas tenham essa diversidade de investimentos. Mesmo, ah, mas, poxa, sobra tão pouco, e eu vou ainda diversificar. O ideal é isso. Dentro das possibilidades de cada um, o ideal é que se destine recursos para longo prazo, para médio prazo, para curto prazo. Posso guardar um pouco dos meus valores em caderneta de poupança, aqueles valores que eu vou precisar de uma forma mais imediata, que eu simplesmente estou conseguindo reservar agora, mas que eu não sei se eu não vou precisar dali há pouco tempo para comprar um imóvel, para, enfim, satisfazer alguma necessidade minha imediata. Mas o ideal também é que nós nos planejemos para o futuro, mas para um futuro mais distante. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade, Mariana. E salvar vidas não tem preço. E o que dizer, então, de quem faz desse gesto um ato voluntário? Depois da retirada de um pedágio de dois pontos dos mais perigosos da BR-386 em Carazinho, no norte do estado, um grupo de socorristas passou a atender as ocorrências de acidentes de trânsito nesta região. E, embora eles não sejam remunerados pelo que fazem, o serviço traz, sim, recompensas. Quando a vida de alguém está em jogo, minutos e segundos são preciosos. Não há tempo a perder, por isso o estado de alerta. Quando o chamado vem, não dá para esperar. A ideia de montar um grupo de socorristas voluntários veio de cinco amigos. É uma dedicação em prol da vida dos outros, pessoas que a gente nem conhece, e acaba salvando de forma voluntária. Toda a nossa equipe, o pessoal são fenomenais, pessoas ser humanos de verdade que deixam o seu lazer nos finais de semana, para vir apoiar o resgate voluntário nos finais de semana. Todos os integrantes da equipe são da área da saúde ou passaram por cursos técnicos. Gilmar conheceu o trabalho do grupo em um acidente quando parou para ajudar. Motorista de ambulância em Santo Antônio do Planalto, nas horas de folga, dá uma mão por aqui. É muito gratificante participar de um grupo voluntário. A gente não recebe nada em troca. Na realidade, a gente recebe o amor das pessoas quando a gente faz o atendimento. A ideia da criação do grupo de socorristas voluntários surgiu em abril do ano passado, com o fechamento dos pedágios das BRs 386 e 285, que ficaram sem equipes para o atendimento dos acidentes. Com pouco mais de um ano em funcionamento, o grupo já atendeu cerca de 90 ocorrências, quase todas elas com muito sucesso, graças aos voluntários. E quem acha que as mulheres são frágeis nesses momentos, se engana. Acima da emoção está a razão e o comprometimento. Bate um pavorzinho, um friozinho, digamos, mas a gente tem que saber agir no momento, guardar nossas emoções, né? Guardar bastante com a gente, assim, porque tu não sabe a situação que a pessoa se encontra, né? No momento que tu vai chegar, tu não sabe a situação que tu vai pegar. O grupo de voluntários ainda não recebe incentivos públicos, por isso tem o apoio de várias empresas locais. A da Vera faz a manutenção elétrica da ambulância. É muito gratificante para mim saber que eu estou colaborando também, né? Com eles e que eles estão salvando vidas aí, né? É muito gratificante. Já do Douglas, ajuda na parte da mecânica. Eu acredito que não tem dinheiro que pague ver uma pessoa passando essa gratidão, num sorriso, de ter sido salva por alguém que nunca viu na vida e que não cobra nada em troca, principalmente, né? O que se vê é uma corrente do bem, sempre em benefício do próximo. Na casa da dona Aidi, uma visita a mais do que esperada, de agradecimento por parte dela. Há algumas semanas, ela sofreu um acidente de moto e machucou o pé. Foi atendida por pessoas que até então não conhecia pessoalmente. São anjos que vêm para ajudar, né? Porque não pedem nada em troca. É, e o Cidadania termina agora. Nós ficamos com imagens do trabalho dos socorristas de Carazim. Até amanhã. Música Legenda Adriana Zanotto